Ânimos acirrados na política brasileira. Na entrevista de hoje, nós vamos receber um professor de Direito da UFOP que vem falar sobre a prisão do ex-presidente Lula e os reflexos no cenário político do país. E você vai ver também. UFOP promove mais uma edição do Campus Aberto com atividades para a comunidade local. E você confere ainda a programação do fim de semana na nossa Agenda Cultural. Fique com a gente. Está começando o Plano Aberto. Olá. A gente começa o Jornal de hoje falando de política. Logo após a prisão do ex-presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores divulgou nota agradecendo os brasileiros que se mobilizaram em todo o país em defesa da liberdade do ex-presidente e afirmou que Lula continua sendo candidato do PT à presidência da República e que a sua candidatura será registrada no dia 15 de agosto conforme a legislação eleitoral. O que muda no cenário político brasileiro com a prisão do ex-presidente? Quais os reflexos dessa prisão na sociedade e por que o assunto desperta reações tão extremistas? Para responder essas e outras perguntas eu recebo aqui no estúdio o Bruno Camilotto que é professor de Direito da UFOP, doutor em Direito pela PUC Minas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Obrigado, Vitor. Obrigado pela produção, pelo convite. Estamos à disposição. Professor, mesmo preso, é possível, então, o ex-presidente disputar as eleições esse ano? Dificilmente, porque o mecanismo da prisão ele não é necessariamente o impeditivo mas sim a condenação em segunda instância em razão da lei do Ficha Limpa. Então, em havendo candidatura provavelmente também haverá uma batalha judicial em torno da legitimidade dessa candidatura e eu acredito que dificilmente o TSE homologará a candidatura com a condenação em segunda instância. Sim, então, o registro feito pelo PT vai fazer o registro, né? Não significa... Ele, com certeza, será impugnado pelos adversários políticos, naturalmente e se os tribunais superiores seguirem o que eles vêm decidindo o Lula estará impedido de concorrer às eleições por conta dessa condenação em segunda instância. Sim, professor. O que muda no cenário da disputa pela presidência esse ano com a saída do Lula? Porque, na verdade, ele figurava em primeiro lugar, né? Em todas as pesquisas. Sim, muda absolutamente tudo porque as forças à esquerda e à direita terão que se reorganizar em torno de lideranças que sejam capazes de mobilizar a intenção de voto dos eleitores, não é? O candidato Lula é o candidato mais popular nesse instante que lidera as pesquisas de intenção de voto então a não participação dele e também o apoio a quem ele ofertar enquanto ideário, digamos assim, político que ele pretende ver como vencedor nas eleições mudará significativamente o aspecto, digamos assim, do pleito político no caso aí da presidência. Sim, o senhor acredita que esse prestígio que o presidente tem poderá ser transferido para um candidato apoiado por ele? Então, pode ser que sim mas isso vai depender muito dos arranjos políticos políticos que os dois lados digamos assim, direita e esquerda essa polarização que a gente vive fizer. Há uma parcela de transferência de intenção de voto mas ela também os analistas políticos dizem que não é automática então a popularidade do Lula é só o Lula que a detém então a gente vai ter que aguardar as cenas do próximo capítulo para ver como que isso vai funcionar na prática. Sim, professor quem é contra a prisão do ex-presidente diz que houve uma certa denuncia, na verdade a ilegalidade do processo e denuncia até que o país passa por um se fala, afirma que o país passa por um estado de exceção quem é a favor comemora e acredita que a prisão do ex-presidente abriu um precedente agora para que todos os outros na mesma situação condenados politicamente sejam presos todos os outros políticos o senhor acha que é possível falar em ilegalidade nesse processo? Há um viés político por trás dessa decisão do Supremo? Perfeito obviamente eu não conheço todos os termos e os autos do processo então falar do processo em si é algo extremamente complicado sem o conhecimento de causa mas a tramitação do processo os atos praticados desde a primeira instância onde ele estava sendo processado a condução coercitiva já lá atrás e a velocidade com que esse processo foi julgado me fazem acreditar que há um tratamento no mínimo diferenciado em relação à pessoa que está sendo julgada isso porque a gente acompanha as decisões de primeira e segunda instância e mesmo sem as ações lá no STF e a tramitação dessas ações pela própria taxa de congestionamento medida pelo CNJ ela é muito mais ampliada do que o prazo em que o processo do ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi julgado então realmente algumas questões aí incomodam bastante no tocante a celeridade processual com que a ação dele foi julgada sim mas estado de exceção então aí a gente entraria num campo de uma eu não sei se demais assim eu não adiro a essa essa perspectiva não é mas eu diria que nós estamos realmente com problemas institucionais sérios no funcionamento da nossa democracia então assim se por um lado argumentar que há um estado de exceção talvez me pareça muito forte por outro lado falar que as instituições estão funcionando perfeitamente bem também não corresponde digamos assim a pelo menos a avaliação que eu faço não é porque a gente entraria num campo também de retórica política e nessa retórica política os argumentos e os contextos discursivos vão sendo construídos e isso faz parte de um jogo de disputa de poder sim no mínimo é estranho a forma rápida como foi definido as questões do ex-presidente Lula esse estranhamento é de qualquer é de um senso comum porque qualquer cidadão que tenha um processo de qualquer natureza na justiça sabe que não funciona assim sim professor por que o senhor acha que o ex-presidente Lula e esse julgamento dele desperta tanto amor e tanto ódio ao mesmo tempo na sociedade porque nós estamos falando eminentemente de política e a política desperta os mais diversos afetos dentro da sociedade é uma disputa racional em alguma parte com certeza burocrática em outra parte pela estrutura partidária do próprio estado do sistema eleitoral mas é uma disputa também em relação aos afetos à identidade à identificação que nós temos com os diversos candidatos e as diversas matrizes ideológicas dentro da sociedade então Lula ele é um fenômeno de popularidade de paixão e aí alguns analistas falam inclusive de populismo e uma prisão nessa situação um processo nessas condições provoca ou produz digamos assim um sentimento realmente de injustiça por outro lado as pessoas que acreditam realmente que ele foi responsável por grandes esquemas de corrupção sentem de outro lado um sentimento de justiça de que a justiça agora está funcionando e novamente nós vamos nos deparar digamos assim nos ambientes mais comuns da nossa vida nessas disputas pela política porque ela é apaixonante para todas as pessoas que olham e que querem participar politicamente da vida do país é apaixonante e mais ainda quando se fala do ex-presidente Lula que desperta reações bem extremas amor e ódio professor uma última pergunta antes da gente encerrar uma outra opinião sua o senhor acredita realmente que abre agora a possibilidade de novas prisões de novos políticos de figuras de nome aí no cenário político que estão na mesma situação eles serão presos pode ser que sim se eu tiver que apostar minha aposta é que não porque se realmente a prisão dele abrisse esse leque se as outras medidas durante o processo dele tivessem sido adotadas para outras pessoas tão importantes quanto acusadas nós já teríamos visto mais digamos assim resultados iguais a esse ou próximos desse então assim eu acho que é possível sim uma mudança digamos paradigmática etc de condenação de pessoas acusadas de corrupção mas eu acho pouco provável conhecendo um pouco da máquina do judiciário e realmente é só um pouco que eu conheço tem muita coisa para acontecer exato acredito que a gente ainda vai se surpreender muito sim a gente está construindo e vivendo esse momento histórico e daqui a 10 anos a gente vai estar falando do passado com certeza professor muito obrigado pela sua participação obrigado vocês agradecimento aqui no plano aberto obrigado e lá na nossa página na internet tem mais entrevista com o professor Bruno Camiloto é só acessar youtube.com barra tv ufópia fim de semana chegando e está na hora de escolher o que fazer então confira nossa agenda cultural neste fim de semana será realizado na praça dos ferroviários o torneio de basquete 3x3 de Mariana além das competições o evento vai contar com um show batalha de rap e um concurso de grafite no sábado o torneio está marcado para começar às 3 da tarde e no domingo a partir das 8 da manhã toda a comunidade está convidada a prestigiar o evento nesta sexta a Dega Ouro Preto vai receber o show de música brasileira do artista Matheus Chagas a apresentação está marcada para começar às 8 da noite e a entrada é gratuita também neste fim de semana a cidade de Mariana recebe a segunda etapa do campeonato mineiro de taekwondo a competição será realizada na Arena Mariana e as disputas acontecem em três categorias adulto, juvenil e mirim no sábado as atividades estão programadas para começar a 1 da tarde e no domingo a partir das 8 e meia da manhã também no domingo Mariana recebe o projeto Banda na Praça dessa vez duas bandas vão se apresentar a São Vicente de Paulo e a 16 de julho o evento é gratuito e está marcado para começar às 11 horas da manhã a partir desta sexta-feira às 6 da tarde tem abertura da 22ª edição da Festa Cultural da Goiaba de São Bartolomeu Distrito de Ouro Preto o festival vai até o domingo e as atrações começam pela manhã seguindo até a noite a programação conta com música teatro artes visuais e barraquinhas com comidas e os tradicionais doces do distrito a entrada é gratuita e para acessar a programação completa é só visitar a página na internet no endereço facebook.com barra festa cultural da Goiaba é e nesse sábado dia 14 a UFOP vai abrir mais uma vez as portas do campus Morro do Cruzeiro para a comunidade é a nona edição do campus aberto entre as atividades estão oficinas de desenho serviços de saúde e feiras agroecológica de adoção de cães nesse campus aberto o foco é basicamente atender diferentes cidades do público que vem desfrutar do evento é um endereço especial para as crianças aquela mãe que traz o filho a avó que traz o neto é com atividades diversificadas para diferentes cidades e é um envolvimento muito grande com a nossa comunidade com a sociedade civil organizada com as associações com os produtores rurais também com os trabalhadores de Ouro Preto e região que vem fazer em Campos Aberto um estreitamento dos laços entre a nossa universidade e a comunidade de Ouro Preto As ações do Campus Aberto começam a uma da tarde e vão até o fim do dia e é tudo de graça a programação completa você encontra no site da UFOP E o Plano Aberto de hoje fica por aqui é sempre muito bom ter a sua companhia até o nosso próximo encontro e até o próximo encontro